GKSDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Rocha aí, vai! Isso é balada quiete, menino! Chama na pressão! Olha o piseiro! Por favor! Balada quente! Eu sinto muito o playboy se enxergou Nessa balada quem pegou, pegou Se tem mulher ele faz um regaço É considerado o rei dos amassos Eu sinto muito o playboy se enxergou Nessa balada quem pegou, pegou Se tem mulher ele faz um regaço É considerado o rei dos amassos Cheio de marra o moleque é veloz Só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Red, Blue, Black no zói Fazer o que? Se o moleque é playboy Cheio de marra o moleque é veloz Só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Red, Blue, Black no zói Fazer o que? Se o moleque é playboy Só pega as patricinhas, as filhinhas de papai As piriguete ele curte demais Rasgar dinheiro, paga o uísque pra nós Fazer o que? Se o moleque é playboy Rasgar dinheiro, paga o uísque pra nós Fazer o que? Se o moleque é playboy Chama, chama Pompizê Arrocha aí Eu sinto muito playboy Chegou Nessa balada quem pegou, pegou Se tem mulher ele faz um regaço É considerado o rei dos amassos Cheio de marra o moleque é veloz Só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Red, Blue, Black no zói Fazer o que? Se o moleque é playboy Cheio de marra o moleque é veloz Só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Red, Blue, Black no zói Fazer o que? Se o moleque é playboy Só pega as patricinhas, filhinhas de papai As piriguete, ele curte demais Rasgar dinheiro, paga o uísque pra nós Fazer o que? Se o moleque é playboy Rasgar dinheiro, paga o uísque pra nós Fazer o que? Se o moleque é playboy Arrocha aí Chama E tome P0, menino Arrocha aí Arrocha aí Mais uma pra falar de amor Vem, vem Eu poderia beijar qualquer boca, mas prefiro a sua Eu poderia tocar qualquer corpo, mas é bem melhor o seu Só você sabe fazer do jeito que eu gosto Só você que tem as manhãs de me completar Minha neném Minha vida Coisa gotosa E te malia Minha neném Minha vida Coisa tatosa E te malia Minha neném Minha vida Coisa tatosa E te malia Minha neném Minha vida Coisa tatosa E te malia Muda minha vida Arrocha aí Falando de amor Falando de amor Falando de amor Falando da quente Chama Eu poderia beijar qualquer boca, mas prefiro a sua Eu poderia tocar qualquer corpo, mas é bem melhor o seu Só você sabe fazer do jeito que eu gosto Só você que tem as manhas de me completar Minha neném, minha vida, coisa tatosa, e te malia Minha neném, minha vida, coisa tatosa, e te malia Minha neném, minha vida, coisa tatosa, e te malia O amor da minha vida Vou tentar me fazer do jeito que eu gosto Só você que tem as manhas de me completar Minha neném, minha vida, coisa tatosa, e te malia Minha neném, minha vida, coisa tatosa, e te malia Minha neném, minha vida, coisa tatosa, e te malia Minha neném, minha vida, coisa tatosa, e te malia O amor da minha vida Arrocha aí! Forte com as produções! Arrocha aí! Sextor, menino! Chama na pressão! Coutuca! O hoje é sexta-feira, dia de torra salário Da bicuda em rapariga, fuma cigarro ao contrário Vê salmudeu da mesmo, martiga abelha com mel Manda foto pra espelar, encontrei no motel O hoje é sexta-feira, dia de torra salário Da bicuda em rapariga, fuma cigarro ao contrário Vê salmudeu da mesmo, martiga abelha com mel Manda foto pra espelar, encontrei no motel Sextor, 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 eu sei O já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextor, 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 eu sei Rapariga, fuma cigarro ao contrário, essa ruiva é ruiva mesmo, mate gabelha com mel Manda foto pra espelar, encontrei no motel Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário, tá de fudem, rapariga, fuma cigarro ao contrário Vê essa ruiva é ruiva mesmo, mate gabelha com mel, manda foto pra espelar, encontrei no motel Sextou, 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 eu sei, aqui tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, aqui tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, aqui tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, e já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Chama pra pressão, chama, rocha aí, dançou legal, dançou legal, ala bichão, aquele abraço lá do São Geraldois Por favor, uma balada quente Arrocha aí! É música nova, nossa aí, ó! Chama na pressão! Por favor, uma balada quente Vai no terceiro! Que tá ficando bom, tá ficando gostoso Ebolano senta, ebolano sobe Que tá ficando bom, tá ficando gostoso Ebolano senta, ebolano sobe O meu som é maneiro, escuta só o batidão Ralando coxa com coxa, segurando mão com a mão O meu som é maneiro, escuta só o batidão Ralando coxa com coxa, segurando mão com a mão Doidinho, 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 doidinho Pra alcançar o porrosão Doidinho, 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 doidinho Abre o som do pareidão Tá ficando bom, tá ficando gostoso Rebolano senta, ebolano sobe E tá ficando bom, tá ficando gostoso Rebolano senta, ebolano sobe O meu som é maneiro, escuta só o batidão Ralando coxa com coxa, segurando mão com a mão O meu som é maneiro, escuta só o batidão Ralando coxa com coxa, segurando mão com a mão Doidinho, 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 doidinho Abre o som do pareidão Valeu meu parceiro Valcilo, pela paz, paixão é querido O prazer foi todo meu, João Léo Forró, balada quente Arrocha aí, João Segura assim, ó Aú, potência Tamo junto Arrocha aí Arrocha aí Isso é balada quente, menino Soteiro se lascou Show E vem pro solteiro, tá rodado Curtindo a solidão, confinado em casa Quem tá sozinho, abandonado Coitado do fígado, que a cana vai ser alta Complicado, aconteceu comigo Tô preso em casa, sem contato com a bebê Minha quarentena tá comum Vou te falar quarenta dias, só moendo o cana E dela, vieram me dizer Tá me traindo, por isso que ela não quer me atender Minha quarentena tá comum Vou te falar quarenta dias, só moendo o cana E dela, vieram me dizer Tá me traindo, por isso que ela não quer me atender Não faça isso comigo, bebê Não faça isso comigo, bebê Tchau, meu piseiro É balada quente, menino Pô, balada quente E o canção inteiro tá rodado Curtindo a solidão, confinado em casa Quem tá sozinho, abandonado Coitado do fígado, que a cana vai ser alta Complicado, aconteceu comigo Tô preso em casa, sem contato com a bebê Minha quarentena tá comum Vou te falar quarenta dias, só moendo o cana E dela, vieram me dizer Tá me traindo, por isso que ela não quer me atender Minha quarentena tá comum Vou te falar quarenta dias, só moendo o cana E dela, vieram me dizer Tá me traindo, por isso que ela não quer me atender Minha quarentena tá comum Vou te falar quarenta dias, só moendo o cana E dela, vieram me dizer Tá me traindo, por isso que ela não quer me atender Minha quarentena tá comum Vou te falar quarenta dias, só moendo o cana E dela, vieram me dizer Tá me traindo, por isso que ela não quer me atender Não faça isso comigo, bebê Não faça isso comigo, bebê Chama na pressão! E tô com a moda quente, menino! Arrocha aí! Chama por pisele, menino! Tá chorando pó! Chama por pisele, menino! Fuma por balada quente! Chama por pisele, menino! O cara diz que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando pó Se tá pensando que com nós é brincadeira O nosso forró, ele vai cheirar poeira Tá cheirando pó Tá cheirando pó Fica doido com a poeira Tá cheirando pó Tá doido, alucinado Chega, tá dançando só Tá cheirando pó Tá rolando adrenalina Fica doido com a poeira Do somado da butina Chama, menino! Isso é balada quente, hein? Alô, Vitinho! Arrocha aí! Vamos falar de amor, vem! Isso é balada quente, menino! Isso é porra balada quente, menino! Arrocha aí! Fala do que eu tô com nojo da tua cara Que eu não quero te vender de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Arrocha aí! Isso é porra, balada quente, menino! Porra, balada quente, balada quente Falou que eu tô com nojo da tua cara Que eu não quero te vender de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar, só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Arrocha e vem pro Pizzerô! Jogando a pressão! Isso é porra, balada quente! Arrocha e vem pro Pizzerô! Toma a balada quente! Alô, Brasil, chama aí! É no meio misturado que eu vou ficar, vou chamar a mulherada pra comemorar É no meio misturado que eu vou beber, vou chamar a mulherada para abastecer É no meio misturado que eu vou ficar, vou chamar a mulherada pra comemorar É no meio misturado que eu vou beber, vou chamar a mulherada para abastecer Vamos abastecer o quê? Cachaça, cachaça, cachaça Vamos abastecer o quê? Cachaça, a mão da pinga é boa em todo lugar que eu acho Vamos abastecer o quê? Cachaça, cachaça, cachaça A nota pinga é boa em todo lugar que eu acho Bora beber, bora beber Vou dar uma lapadinha pra depois abastecer Vou dar uma lapadinha pra depois abastecer Vou dar uma lapadinha pra depois abastecer Bora beber, bora beber, vou dar uma lavadinha pra depois abastecer Chama o pompizeiro, menino! Ava a minha galera no salto, aquele abraço! Chama na pressão! É no meio misturado que eu vou ficar Vou chamar a mulherada pra comemorar É no meio misturado que eu vou beber Vou chamar a mulherada para abastecer É no meio misturado que eu vou ficar Vou chamar a mulherada pra comemorar É no meio misturado que eu vou beber Vou chamar a mulherada para abastecer Vamos abastecer o quê? Cachaça, cachaça, cachaça Vamos abastecer o quê? Cachaça, a tal da pia boa em todo lugar que eu acho Bora abastecer o que? Cachaça, cachaça, cachaça Bora abastecer o que? Cachaça A tal da pinga é boa em todo lugar que eu acho Bora beber, bora beber, vou dar uma lapadinha pra depois abastecer Bora beber, bora beber, vou dar uma lapadinha pra depois abastecer Bora beber, bora beber, vou dar uma lapadinha pra depois abastecer Pra depois abastecer Arrocha aí! Vem! Vem! Arrocha a sua fone! Alô, Brasil! Primeiro, vai chudindo no seu celular Depois, falou que tá solteira pra me provocar Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada Não para o sol com a peneira furada Vai, vai porque quer Volta de amor não é Volta de carinho não é Vai, vai porque quer Volta de amor não é Volta de carinho não é Você vai voltar que eu posso ver Primeiro, baixou o dingue no seu celular Depois, falou que tá solteira pra me provocar Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada Para o sol com a peneira furada Vai, vai porque quer Volta de amor não é Volta de carinho não é Vai, vai porque quer Volta de amor não é Volta de carinho não é Volta de carinho não é Vai, vai porque quer Volta de amor não é Volta de carinho não é Você vai voltar que eu posso ver Chama pra pressão Rocha aí vai Forró Balada quente Mais um aí falando de amor Forró balada quente Rocha aí E cria você pra mim E cria você pra mim Pra mim Isso é porró balada quente Rocha aí Pena grossa, rabetão O look da novinha tá chamando Atenção, menda por cima é baixinha Sexualidade pura Ela é da realeza Princesinha do talento Vai, desce na safadeza Pena grossa, rabetão O look da novinha tá chamando Atenção, menda por cima é baixinha Sexualidade pura Ela é da realeza Princesinha do talento Vai, desce na safadeza Quando grava, bate, ela desce Princesinha do talento Desce, desce, desce Fazendo movimento Quando grava, bate, ela desce Princesinha do talento Desce, desce, desce Fazendo movimento Chama pro piseiro Isso é porró balada quente, menino Chama, chama Pena grossa, rabetão O look da novinha tá chamando Atenção, menda por cima é baixinha Sexualidade pura Ela é da realeza Princesinha do talento Vai, desce na safadeza Pena grossa, rabetão O look da novinha tá chamando Atenção, menda por cima é baixinha Sexualidade pura Ela é da realeza Princesinha do talento Vai, desce na safadeza Quando grava, bate, ela desce Princesinha do talento Desce, desce, desce Fazendo movimento Quando grava, bate, ela desce Princesinha do talento Desce, desce, desce Fazendo movimento Quando grava, bate, ela desce Princesinha do talento Desce, desce, desce Fazendo movimento Quando grava, bate, ela desce Princesinha do talento Desce, desce, desce Fazendo movimento Arrocha que é bom! Eu sei que você vai me dar seu amor É questão de tempo, eu sinto o calor O tempo não fez as vontades afastar Mais cedo ou mais tarde, eu sei, vai voltar Existe tesão entre você e eu Tá na flor da pele, tá no beijo seu Explodindo amor, exalando paixão Somos dois escravos de um só coração Tá escrito em algum lugar Esse amor vai acontecer Estarei aqui a esperar O que é onde eu e você Tá escrito em algum lugar Esse amor vai acontecer Estarei aqui a esperar O que é onde eu e você Existe tesão entre você e eu Tá na flor da pele, tá no beijo seu Explodindo amor, exalando paixão Somos dois escravos de um só coração Tá escrito em algum lugar Esse amor vai acontecer Esse amor vai acontecer Esse amor vai acontecer Estarei aqui a esperar O que é onde eu e você Tá escrito em algum lugar Esse amor vai acontecer Estarei aqui a esperar Estarei aqui a esperar O que é onde eu e você Eu e você Arrancha aí Eu me pisei Chama na escola, menino Vem, vem, aloha Beira da praia, lotado Paredão Tô rodando, solto, whatsapp Bobando, as mina tudo tão Tô querendo saber a minha localização E olha eu aqui Tô querendo saber a minha localização E olha eu aqui Me pega a visão Tô, tô, tô doidão Tô, tô, tô doidão Curtindo meu paredão Tô, tô, tô doidão Tô, tô doidão Tô, tô doidão E cê forró de pressão Chama, lá, esfora, menino Arrocha aí Beira da praia, luta, do paredão rodando Sou do WhatsApp, bobando, as mina tudo tão Tô querendo saber a minha localização E olha eu aqui, e pega a visão Tô querendo saber a minha localização E olha eu aqui, e pega a visão Tô, tô, tô doidão, tô, tô, tô doidão Tô, tô, tô doidão, curti do meu paredão Tô, tô, tô doidão, tô, tô doidão Me sai foco de pressão Tô, tô, tô doidão, tô, tô, tô doidão Tô, 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 tô doidão, curtindo meu paredão Tô, 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 tô doidão, tô, tô, tô doidão Tô, 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 tô doidão, curtindo meu paredão Chama na pressão A rocha quer bová Fofó Fofó Quente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho